Riqueza contra a simplicidade Uma mais grande pra outra A uma mais felicidade Eu vim de ser feliz Vim de cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Vim de mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De abertura e de magia Só tem a ver E ainda foi em dia um dia Uma história de amor De abertura e de magia Só tem a ver E ainda foi em dia um dia Uma história de amor De abertura e de magia Só tem a ver E ainda foi em dia um dia Uma história de amor E ainda foi em dia um 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 dia